Fala galera, apostar agora no jogo entre Corinthians e Fortaleza da Copa Sul-Americana, um jogo super difícil, super complicado, difícil demais acertar um resultado porque os dois times, com a vantagem do Corinthians jogar em casa, ele se torna equilibrado o confronto e aí a coisa fica complicada, né? Então aonde apostar aqui, o nosso palpite é que o Corinthians deve levar por 2 a 1, mas a gente acredita que o Fortaleza passe, mas é muito complicado dizer isso, torcedor do Corinthians que entenda, hoje o Fortaleza é o líder do retorno do campeonato, hoje joga o melhor futebol do Brasil, né? E os números dizem isso, mas o Corinthians tem sua força em casa e se fizer um bom resultado, aí acabou, pode ir para Fortaleza só comemorar a transição. Mas vamos lá, menos de 11.5 escanteios, mais de 0.5 gols do Corinthians e menos do que 3.5 gols, esse é o nosso palpite, curte o vídeo.